E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, vou tá trazendo as perguntas dos inscritos e a resposta da empresa, são as 10 melhores perguntas, eles vão tá respondendo aqui galera e eu vou tá comentando o que que eu acho e vocês comentam aí na mensagem o que que vocês acham, mas antes galera, gostaria de agradecer vocês, vocês tão me dando, ajudando demais o canal, gostaria também de pedir o like, a inscrição sua que ainda não é inscrito do canal, beleza? Dá essa moral aí e vê se o sininho tá marcado, beleza? É o seguinte galera, toda terça-feira tem as perguntas e eles postam na quarta-feira no Twitter, no Facebook, entendeu? Eles sempre tão trazendo esse conteúdo pra gente aí, beleza? Vamos lá. Olá sobrevivente, hoje é quarta-feira, o dia é da coluna, pergunte à equipe se és um novato, pode conhecer as nossas regras, aí ele coloca aqui inverte, né? De quarta a terça, né? Podemos deixar as perguntas que te interessam nos comentários da lista de publicação. Vamos selecionar as 10 melhores respostas, beleza? Responder as 10 melhores, beleza, vamos lá. Vamos lá, é meio complicado de ler essa parada aqui que o tradutor confunde um pouco, valeu galera? Então, relaxa aí, ó. Bem, vamos começar. Primeira pergunta, por que o primeiro cadáver com o Isaac desaparece quando você morre duas vezes? O que acontece? Aí eles responderam, estas são regras, só o último cadáver fica com o dinheiro. Tenha cuidado, tente não morrer. Se houver risco de perder todo o saque, lembre-se disso. O que acontece aqui? Você tá, vou dar um exemplo, você tá na sua base, você morreu lá, deu mole e morreu. Aí vai estar o teu corpo lá, você vai poder resgatar ele. Se você não pegar o recurso que tem no seu cadáver e você morrer novamente, o que vai estar valendo vai ser o último cadáver morto, entendeu? Esse que é o grande detalhe, é aquele primeiro lá que você não conseguiu pegar, já era, perdeu tudo, mas já aconteceu no banque, beleza? Já aconteceu umas duas vezes comigo, a gente marca bobeira lá e não consegue pegar o cadáver. Inclusive um inscrito meu comentou aí que ficou meio chateado com o jogo porque ele foi fugir do gigante e ele passou naquele gás lá e morreu no meio do gás. Aí o que acontece? Toda vez que ele ia lá tentar recuperar as coisas do corpo dele, ele morria porque o gás é muito rápido. O tempo que você vai abrir o seu cadáver e pegar seus recursos, você morre, beleza? Beleza, essa daí é uma das perguntas até legal, mas sem um pouco de noção. Vamos lá, será que o problema de falta de espaço no inventário será resolvido? Não há muitas bolsas, ainda não há uma nova mochila, entendeu? O que ele quis dizer ali? Porque no jogo só temos uma mochila liberado, então a gente consegue pegar poucos itens. Quem tem moto agora consegue mais 3 a 4 espaços se você tirar o combustível, entendeu? Eu não sei se o combustível dá para ter colocado em outra mercadoria, mas acredito que sim. Aí ele respondeu, sim, o problema será resolvido muito em breve. Vai ver. Eles colocaram o quê? Que em breve vai liberar outras mochilas aí para a gente poder pegar mais coisas no inventário. Porque realmente, tu vai na floresta lá, às vezes tu deixa coisa para trás porque tu não consegue trazer tudo. Entendeu? Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco bolado mesmo, porque fica com pouco espaço. Agora como eu tenho a moto, sempre estou invadindo de moto, eu tenho 3. Às vezes eu até esqueço, cara, de utilizar a moto por falta de costume, né, galera? Vamos para a terceira pergunta. O que você acha sobre aumentar o sistema nível RPG? Aí ele responde. Então, não é uma das tarefas mais importantes para o próximo futuro, mas certamente vamos desenvolver elementos de RPG no jogo. Beleza, achei interessante aí. Eles estão pensando na frente, implementar isso daí. Mas não agora. Não é a prioridade do jogo agora. Tem outras coisas como prioridade. Essa é a terceira pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Será possível matar o grande com armas comum? O grande, na minha opinião, o que ele quis dizer ali, é o monstro. O Big. O Big Rony lá, aquele monstro que sempre atormenta o tubarão, galera. Sempre deixa o tubarão boladão, correndo de medo, se tremendo todinho, se borrando todo. Mas eu vou pegar ele. O que eu estou falando? Aí ele colocou. Digo, eu te tenho um segredo. O grande pode ser morto com armas comuns. E alguns deles estão a fazer muito bem. Vê os vídeos no YouTube com os outros jogadores e lidam com isso. Quer dizer o quê? Tem vários canais, vários youtubers postando vídeos de como derrota o grande. E essa é a resposta. Só que a resposta deles aqui, eles entenderam o grande. Acredito eu que pode ser um frenético da vida. Teriam com armas comuns. Sei lá, arma comum para mim é o quê? É uma faquinha? Teriam um arco flecha? Mas vamos lá, galera. Eu entendo o quê? Que pode ser o Big Rony, destruir o Big Rony. Vai ser top demais. Eu já estou elaborando uma estratégia aqui que eu tenho certeza que eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Pelo menos chegar perto do Big eu vou conseguir, galera. Vamos lá. Vamos para a quinta aqui. Existe um sistema de troca de cupons? Não. Não vamos introduzir no sistema no jogo. Mas a frequência da sua queda é susceptível de ser revista. O que acontece? Você está invadindo o bunker agora. Eu reparei que a queda do cupom lá, vermelho principalmente, caiu demais, galera. Demais. Você está pegando poucos cupons. Você tem que ter muita sorte no jogo para pegar bastante cupons. Então eu acredito que eles estão revendo isso daí para poder melhorar. Voltar pelo menos o que era antes, beleza? Apesar que a penúltima investida minha no bunker eu consegui uns 27 cartões vermelhos. Não lembra o certo, mas foi muita coisa, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a mais top. Por que o bunker atualiza a cada três dias? Ele responde. Esta é uma versão, esta não é uma versão final. Estamos a trabalhar nisso e testar opções. O tempo foi aumentado para os jogadores que não têm uma oportunidade e habilidade para entrar lá rapidamente e com sucesso. Por outro lado, trata-se de uma tentativa de reduzir o desequilíbrio do desenvolvimento de caráter. De qualquer forma, estamos a considerar diferentes versões e estamos à procura da versão ideal para todos. E analisar a opinião dos jogadores ajuda-nos a fazer obrigação pela participação. O que acontece aqui? Eu entendi muito bem. Eles acham que três dias para uma pessoa que não tem um nível elevado, não tem uma experiência elevada, não consegue zerar. Então eles deram esse tempo grande aí. Mas para que o tempo? Se a pessoa não tem experiência, se a pessoa não tem as armas equipadas para entrar lá, não precisa de tempo. Não muda nada. Não muda nada. Três dias não muda nada para uma pessoa que está começando no jogo ou é mediana ali, entrar no bunker. Não muda nada. É tudo a estratégia. Uma pessoa mediana com as armas corretas na mão, consegue invadir o bunker. Hoje você consegue destruir com flechas o frenético. Você consegue pôr um rachacuca, uma massa de serra. Você consegue arrebentar também o gigante, o outro gigante lá. Eu esqueci aquele gordão lá. Beleza? Então é muito simples onde você invadir. Você pôr, leva uma metralha aí que você consegue uma metralhadora para poder destruir aquela horda de verdinho que vem no terceiro andar lá e consegue de boa. Então eu acho que é o seguinte. Eles tinham que colocar no jogo uma forma de você resetar o bunker a hora que você quiser. Desde o momento que você limpou todo ele, matou todos os zumbis. Ter a opção de você zerar o bunker e começar de novo. Pô, esperar três dias, galera. É um desânimo ferrado. Ferrado mesmo. Mas eles vão pensar nisso daí. Eles vão melhorar essa parada aí. Pode ter certeza, galera. Vamos lá, vamos lá. A sétima pergunta. Posso roubar peças de transporte em outros jogadores com base no momento dos boots? Aí ele. Será muito fácil, não achas? Eu acho que se você quer ter um jogador acidental roubar um tanque de gás ou parte do motor de você. Realmente. Você pega, tá começando no jogo, tá montando a sua moto lá e tu consegue o tanque. Suado que é o tanque, pra mim, a pior peça que tem na moto. Aí vem o boot lá, vem o inimigo lá e rouba o teu tanque. Porra, tu vai pirar, mano. Tu vai querer parar de jogar. Então, não tem lógica. Pra mim, não tem lógica. O que eu acho que você pode roubar é, de repente, 1% do que o cara tem de comida no jogo. Entendeu? De repente, a comida que tiver lá naquela horta lá, na fogueira lá. Entendeu? De repente, na fornária, você conseguir roubar. Agora, itens, eu acho que não seria viável porque ficaria ruim, galera. Ficaria ruim. Você ia roubar do cara, o cara ia roubar de você. Entendeu? Se o cara tivesse bem mais equipado a vila dele lá, você não ia conseguir entrar, você ia parar de jogar. O meu pensamento é esse. Entendeu? Mas a pergunta foi ótima. Tá de parabéns aí. A pergunta foi top. Beleza. Será possível mover, reparar ou destruir a caminhão? Caminhão? É. A base, não sei o que lá. Porra, não... Repara não, galera. Repara não que essa tradução é top. No futuro, vamos mudar a carinha e você poderá ver. Beleza. Show. Vamos lá na... Essa aqui foi a sétima. Pulou da sétima pra oitava. Entendeu? Pra nona, né? É. Cadê a oitava aqui? Vamos ver. Será que é tudo aqui, ó? Ó, no futuro... Ah, não. Tá certo. Essa daqui, ó. No futuro... Vou repetir, né? No futuro, vamos poder... É... Vamos poder mandar carinhas e você poder vê-las na base ou removê-las? Beleza. Vamos ver aqui, pá. É... Aqui eu me confundi aqui, galera. Aqui eu me confundi aqui nessa pergunta aqui. Mas vou pular aqui. Vou direto pra nona aqui, galera. Porque tá confusa aquela linha. Repara não. Será que o sistema de comércio será alterado no futuro? O que temos em... É... Em evidência aí. Beleza. Sim, surgiu uma coisa interessante para o traficante. É traficante, galera. É... O maluco é traficante de armas. Mas não podemos revelar os detalhes. É um segredo. O sistema vai mudar, mas não como tu pensa. Como é que o cara pensa? Eles são o quê? Evidente? Explica aí. Qual é a que tá passando na cabeça do cara? O cara só fez uma pergunta de coisas que podem acontecer. Mas... Sei lá. É... Eles são o quê? Magos? Sei lá. É evidente. Só pode. Não tem como, galera. Agora vamos pra última pergunta aqui, galera. Será que a localização da base será expandida? Não. Mas no futuro, modo cooperativo, a base será maior. Você será capaz de construir um abrigo com um amigo? Opa! Aí tá o X da questão. Muito top essa pergunta. Galera, então acredito eu que você vai conseguir montar um abrigo. De repente, uma ilhazinha. Você montar uma ilha junto com a sua equipe. Tem seu clã ali. Você conseguir montar. Pô, vai ser muito da hora você jogar junto com os amigos. Os dois montando a casa. Caraca, um abrigo muito top. Por que eles colocaram abrigo? Porque o vídeo que eu postei lá, dele passando lá, eles chamaram de abrigo. O local dele lá de abrigo. Galera, eu achei muito massa. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam dessas perguntas, beleza? Vamos botar aqui na foto, vai ficar massa aqui, show. Diz o que vocês acharam das perguntas. Dá aí a resposta dele. O que vocês acham que realmente vai ir pro jogo, entendeu? Toda quarta-feira tem essa paragem aqui. Tô trazendo hoje quinta, mas... Pra expor a minha opinião, o que eu acho. Eu achei muito interessante. Mas o que eu mais gostei foi o lance do Big. E foi essa última aqui, galera. Do abrigo aqui, quando eu vi o Multiplay. Beleza, galera? Galera, é o seguinte. Eu postei três vídeos ontem. Dá uma moral lá, se você ainda não assistiu. Passa ali no canal. Assiste esse vídeo aqui. Depois vai lá e assiste os outros três vídeos. Comenta lá, beleza? Manda uma mensagem lá. Tubarão, vem pelo vídeo de quinta. Entendeu? Dá essa moral. Hashtag vídeo de quinta. Tá show. Conto muito com o apoio de vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto aí, galera. Um abração. Fui. Fui. Fui.